Superior Tribunal de Justiça define prazo de 5 anos para prescrição de execução individual em ações civis públicas contra plano de saúde. Uma operadora de plano de saúde recorreu ao STJ para reformar decisão de segunda instância que reconheceu o prazo de 5 anos para prescrição do cumprimento individual de sentença em ação civil pública. A ação foi proposta pelo Ministério Público contra a cláusula contratual que permitia aumentos considerados abusivos nas mensalidades do plano. A seguradora, condenada a pagar mais de R$ 113 mil com a decisão, argumentou que a prescrição seria de 3 anos. Como o trânsito em julgado da ação foi em 2011 e a execução individual proposta apenas em 2016, o prazo teria expirado. Em julgamento, a ministra Isabel Galotti, relatora do Recurso Especial, lembrou que o STJ já afirmou o entendimento de que, por falta de previsão legal específica, nas ações civis públicas se aplica a prescrição prevista para a ação popular, que é de 5 anos. A relatora verificou que o cumprimento de sentença foi proposto dentro do prazo de 5 anos e, por isso, negou o recurso da seguradora. A quarta turma do STJ manteve a decisão da relatora. Legenda Adriana Zanotto